Olá, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós daremos início a nossa aula gravada de número 19. Nós vamos trabalhar na apostila do volume 3, página 20. Enquanto vocês pegam a apostila, abrem aí, eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Hoje, na página 20, então, da apostila, nós vamos começar a trabalhar com uma equação do segundo grau. Um assunto que nós já começamos a trabalhar no oitavo ano, tá certo? No ano anterior, aí, e já expliquei para vocês o que é uma equação do segundo grau e por que ela é chamada de segundo grau. Mas vamos retomar essa situação, então. Equação polinomial do segundo grau. Polinomial por quê? Porque ela é formada por polinômios. Polinômios, nós estávamos estudando no conteúdo anterior aí, que falava sobre, né, as expressões algébricas, certo? Mas antes, vem a palavrinha equação. O que a palavrinha equação, ela vem trazer para nós? É uma igualdade polinomial, certo? Ou seja, uma igualdade entre expressões algébricas, tá? Então, a equação, ela vem ser representada para nós como uma igualdade, certo? Tem que possuir o sinal de igual, ok? Agora, por que do segundo grau? Por que nós observamos o seguinte? A incógnita, certo? Que são as variáveis, né, que são as letras. O maior grau dela tem que ser o 2, para que ela seja uma equação polinomial do segundo grau. Então, se vocês observarem, na apostila aí, na página 20, ele trouxe uma contextualização para vocês. Desta contextualização, tá? Dessa contextualização, ele trouxe uma equação. Então, vamos observar, ó. Vamos retomar a situação da piscina apresentada na abertura do capítulo. Veja que o comprimento e a largura são iguais a x e x menos 25. Então, olha só. Então, nós temos x de comprimento e x menos 25 de largura. Ou seja, esse valor, menos 25, vai ser a largura da piscina. Tá certo? A expressão que representa a área da superfície plana ocupada pela piscina, ou seja, essa área, a parte interna da piscina aqui, é x vezes x menos 25. Tá certo? Que fazendo a propriedade distributiva, nós temos x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 25 é igual a menos 25x. Por quê? Mais com menos dá menos. Certo? Então, x vezes x menos 25, ou x ao quadrado menos 25x, é a mesma representação. Tá certo? Só que aqui está na forma fatorada. Tá certo? Que é o que nós acabamos de estudar. Tá? Que é o fator comum. E aqui ela está na forma de expressão algébrica, representada por um binômio pra nós. Tá certo? Aí ele fala assim, ó. Se essa área for igual a 1250 metros quadrados, podemos escrever a seguinte equação. Por que equação? Porque é uma igualdade, tá certo? Entre duas expressões. Tá? Entre dois membros. Eu tenho x ao quadrado menos 25x é igual a 1250 metros quadrados de área desta piscina. Então, significa que aqui eu estou tendo uma equação polinomial, tá certo? Porque é um polinômio, tá? É um binômio. E aqui ele é chamado de monômio. Mas é um termo independente, porque ele não possui letra. Certo? Agora, isso aqui é chamado de segundo grau por quê? Porque o maior expoente que eu tenho aqui é o 2. Certo? Então, esse expoente 2, ele vai indicar que é do segundo grau. Então, o maior expoente que eu posso ter numa equação, para que ela seja determinada, denominada do segundo grau, é o expoente 2. Tá certo? Então, x ao quadrado menos 25x igual a 1250 é uma equação polinomial do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque tem o expoente 2 aqui e é o maior número que possui de expoente, porque aqui é 1. Tá certo? Então, o maior é o 2. É uma equação? Sim, porque é uma igualdade entre dois membros. Tá certo? E ela é polinomial. Por quê? Porque ela vem de polinômio. Quer dizer que aqui eu tenho um binômio e aqui eu tenho um monômio. Tá certo? Todos os binômios, monômios, trinômios, são polinômios. Tá? Como a gente viu aí nas aulas anteriores. Fazendo as operações necessárias para escrever todos os termos do primeiro membro, obtemos. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma equação do segundo grau, certo? Uma equação polinomial do segundo grau. Essa palavrinha polinomial, ela não vai aparecer sempre, não. Tá? Nós vamos utilizar mais a equação do segundo grau. Para que a gente consiga resolver essa equação, nós precisamos ter essa equação na forma reduzida. Certo? O que que é a forma reduzida de uma equação? É a gente igualar essa equação a zero. Certo? Reduzir ela a nada. Tá? Como que nós fazemos isso? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho neste membro o 1250. Tá certo? Para que eu deixe aqui sem nada, tá? E o nada para mim é representado pelo zero. Tá? Para que aqui fique sem nada, eu tenho que passar esse 1250 para o outro membro. Como resolução de equação. Se ele é positivo, ele passa para cá negativo. Foi isso que foi feito aqui nessa parte de baixo, ó. Tá vendo? Ficou menos 1250 no primeiro membro, negativo. Tá? Por quê? Porque aqui era positivo, estava no segundo membro. Passou para o primeiro como negativo. E depois é igual. Por quê? Ele não pode deixar de existir a equação. Tá certo? Se não, ele deixa de ser uma equação no segundo grau. Passa a ser simplesmente uma expressão algébrica. Tá? Então, aqui tem que continuar o sinal de igual. Mas vai ser igual a quê? Vai ser igual a zero. Porque o zero significa para mim nada. Eu tirei o termo que estava aqui. Eu tirei o monômio daqui e passei para lá. Certo? Aqui ele ficou um trinômio. Tá certo? E aqui? O que vai ficar? É o zero. Isso aqui, então, é chamado de forma reduzida. Tá? Então, para que eu consiga resolver uma equação do segundo grau, esta equação tem que estar na forma reduzida. Ou seja, no segundo membro tem que ser igual a zero. Tá certo? Tem que ser igual a zero. Tudo que estiver aqui no segundo membro, eu tenho que passar para o primeiro com sinal contrário. Se está positivo aqui, passa negativo. Se está negativo aqui, passa positivo para cá. Tá certo? Esta é a ideia inicial para que a gente consiga resolver uma equação do segundo grau. Na outra parte da explicação, nós vamos perceber o quê? Que toda a equação do segundo grau, ela é escrita na forma de ax² mais bx mais c. Certo? Que está sendo determinado para vocês aqui. Então, essa é a escrita generalizada. Tá certo? O que é generalizada? Qualquer equação do segundo grau, ela é expressa. Ela é escrita desta forma. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, quando eu tenho essa situação, olha, vocês vão perceber uma coisa. O x² nunca vai sair daqui. O x nunca vai sair daqui. E aqui nós temos o c. Tá certo? Cada um é acompanhado de um coeficiente numérico. Olha lá. x², qual que é o coeficiente numérico de x? É o 1. Menos 25x, o coeficiente numérico de x, é o menos 25. E o menos 1.250 é um coeficiente numérico. Ele é um termo independente, como nós já falamos agora há pouco. Então, significa que eu sempre vou ter um coeficiente numérico para o x², vou ter um coeficiente numérico para o x e vou ter um termo independente. Tá certo? Então, aqui, olha, o a, ele, na parte generalizada que nós falamos, né, o a sempre vai ser o valor numérico que acompanha o x². O b, o valor numérico que acompanha o x. E o c vai ser o termo independente. Tá bom? Então, aqui nós vamos ter essa situação. Aí, ele fala, ó, a denominação equação do segundo grau é uma referência ao fato de a incógnita x aparecer elevado ao quadrado. Ou seja, ao fator de ter expoente 2 e esse ser o maior expoente da incógnita presente na equação. Que foi o que eu já expliquei para vocês. Tá? Então, numa equação do segundo grau, nós não podemos esquecer do quê? Que ela deve estar escrita na sua forma reduzida. Ou seja, ela tem que estar sempre igualada a zero. Certo? Outra coisa. Ela é do segundo grau porque ela tem o expoente 2 como o maior expoente. Tá? Agora, ela possui coeficientes representadas pelas letras A, B e C. Tá certo? Por que essas letras? Porque essas letras, elas vão ser utilizadas em uma fórmula futura. Que é chamada de fórmula de Bhaskara. Tá certo? Que a gente vai aprender aí nas próximas aulas. Tá certo? Então, esse A, B e C vão ser sempre números. Tá certo? E vai aparecer. Pode acontecer de não ter o coeficiente numérico de B? Pode. Ela fica Ax ao quadrado mais C igual a zero. Pode acontecer de não ter o C? Pode. Ela fica Ax ao quadrado mais Bx igual a zero. Essas são equações incompletas. As equações completas do segundo grau, elas possuem os três coeficientes. Tá certo? As que faltam um coeficiente, ela vai ser chamada de incompleta. Agora, o que não pode faltar é o x ao quadrado. Então, esse coeficiente A tem que ser diferente de zero. Ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Mas, igual a zero, ele não pode ser. Senão, deixa de existir o x ao quadrado. E daí, deixa de ser uma equação do segundo grau. Tá certo? Então, o coeficiente A é obrigatório em todas as equações. Então, vamos ver na página 21 de vocês o que nós temos aqui. Então, aqui ele traz para vocês a explicação que eu estava falando ali. O símbolo E significa pertence. Assim, os coeficientes A, B e C são números que pertencem ao conjunto dos números reais. O que são números reais que nós vimos no começo do ano? Qualquer número, seja ele na forma fracionária, na forma decimal, positivo, negativo. Tá certo? Números irracionais, não é isso? Que são os decimais infinitos ou os decimais finitos. Tá certo? Ou as dízimas periódicas. Então, quer dizer que o coeficiente A, tá certo? Ou seja, os números do A, B e C, que são os coeficientes, pode ser qualquer número real. Pode vir de qualquer forma. Na forma de raiz quadrada. Tá certo? Além disso, o coeficiente A deve ser não nulo. Ou seja, diferente de zero. Foi o que eu acabei de falar para vocês. E se AX ao quadrado, o A for zero, o X ao quadrado não existe. Daí, não tem como ter equação do segundo grau. Por isso, A tem que ser diferente de zero. Caso contrário, não teríamos a incógnita X com o expoente 2. E a equação não seria mais o segundo grau. Observe os coeficientes A, B e C da equação. X ao quadrado, menos 25X, menos 1250, igual a zero. Então, olha lá. O X ao quadrado, não tem número nenhum aqui, mas ele está acompanhado pelo número 1. Certo? O X está acompanhado pelo menos 25. E o coeficiente C, que é o termo independente, O que é o termo independente mesmo? Não possui parte literal. É só o número absoluto. Então, olha. Eu tenho o A vale 1, o B vale menos 25, e o C vale menos 1250. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, veja outros exemplos de equação do segundo grau e complete a tabela com os respectivos coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. Nós temos menos 2X ao quadrado, mais X menos 10, igual a zero. É uma equação do segundo grau? É. Por quê? Porque ela tem o expoente 2 aqui em cima do X. É o maior expoente que eu tenho. Tá certo? Agora, quais são os coeficientes? Coeficiente A. Então, vocês vão colocar lá. A igual. É o número que acompanha o X ao quadrado. Então, é o menos 2. O B é o número que acompanha o X. Certo? Então, qual é o número que está aqui na frente? Ele é invisível. Ele é o número 1. E o C, que é o termo independente. Então, aqui é o menos 10. Tá certo? Esta equação é uma equação completa. Por que ela é uma equação do segundo grau completa? Porque ela possui os três coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Tá certo? Então, está aqui para vocês. A, B e C. Depois, nós temos o segundo exemplo. 2X ao quadrado, mais 12, mais 3X, igual a zero. Observem que a ordem mudou. Tem o coeficiente A. Este aqui é o C. Por que é o C? Porque não possui letra. É chamado de termo independente. E o X é o B. Não é isso? Então, ficou A, C e B. Tá certo? Mas eu posso muito bem organizar. Escrever da forma organizada. Primeiro o A, depois o B e depois o C. A ordem não altera. O que eu não posso fazer é mudar o sinal. O sinal tem que acompanhar. Se é mais 3 aqui, tem que vir o mais 3 para cá e depois o mais 12. Aí fica A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 12. E tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Tá certo? Muitas vezes ele vem fora de ordem. E a gente pega lá o A. Por exemplo, o A, o B e o C. E não é assim. Tem que observar o termo. X ao quadrado também, nesse aqui, ela é completa. Porque tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C. Nesse outro exemplo. X ao quadrado mais 12x igual a zero. Nesse aqui, nós temos uma equação incompleta. Por quê? Porque está faltando o coeficiente C, que é o termo independente. Não é isso? Eu tenho o A, que é o quê? Que não aparece aqui? O 1. Certo? Eu tenho o B, que é o mais 12. Tá certo? E quando não tem, quando falta o coeficiente, significa que ele é zero. Ele é nulo. Tá certo? Então, eu tenho que escrever lá. C igual a zero. Tá vendo aqui? Olha lá. Tá? C igual a zero. Ok? Coloca o valor de A, coloca o valor de B e o C vai ser igual a zero. Preciso colocar também. Tá? Agora, 3x ao quadrado menos 16 igual a zero. É uma equação do segundo grau? É, porque eu tenho x ao quadrado. É completa? Não. Ela é incompleta. Por quê? Porque falta um coeficiente. Eu tenho o coeficiente A, que é o que acompanha o x ao quadrado, que é o 3. E eu tenho o coeficiente C, que é o termo independente, porque não tem letra acompanhando ele. Então, fica menos 16. Tá faltando pra mim o quê? O coeficiente B. Então, eu escrevo de forma que o B é nulo. E como que é o B é nulo? É o B igual a zero. Tá certo? Então, eu não posso esquecer de colocar esse coeficiente. Sempre. Eu tenho os 3. Tá? Se ele não aparece, é porque ele é nulo. Ele tem o valor de zero. Ok? Agora, menos 5x ao quadrado é igual a zero. É uma equação do segundo grau? É uma equação do segundo grau, porque tem x ao quadrado aqui. Certo? Tem o x ao quadrado. Mas, o que acontece aqui? Ele não tem nem o coeficiente B e nem o C. Então, fica A igual a menos 5, B igual a zero e C igual a zero. Tá certo? São nulos, tá? Porque não aparece. Tá bom? Agora, aqui, esse texto, ele vai falar pra nós sobre o completo e o incompleto. Observe que em algumas das equações acima, temos coeficientes B igual a zero ou C igual a zero. Nos casos em que isso acontece, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 12x igual a zero. 3x ao quadrado menos 16 igual a zero. E 5x ao quadrado igual a zero. São incompletas. Enquanto as demais equações são completas. Porque nenhum de seus coeficientes é nulo. E vocês vão observar também que aqui, ó, que é tudo igual a zero. Ou seja, tá tudo escrito na forma reduzida. Certo? Na forma reduzida. Tudo igualado a zero. Pra que a gente consiga ter solução da equação. Tá? O resultado de uma solução, né? O resultado de uma equação é chamado de raiz da equação. Ou solução da equação. Certo? Então, olha lá. Resolver uma equação é determinar todos os valores da incógnita que satisfazem a equação. Isto é, os valores que tornam a igualdade verdadeira. Esses valores são chamados de raízes da equação. Tá bom? Então, nós temos essa situação aí colocada pra vocês. A gente já trabalhou no sétimo ano, já trabalhou no oitavo. Essa fala da solução e das raízes. Agora, ele traz pra vocês uma informação importante. Sobre o número de raízes de uma equação do segundo grau, pode acontecer um dos seguintes casos. Apresentar duas raízes diferentes, né? Duas raízes reais e diferentes. Apresentar duas raízes reais e iguais. Não apresentar raízes reais. O que que tá querendo dizer isso? Uma equação do segundo grau, do segundo grau. Tá? Do primeiro só tem uma raiz. Tá? Do segundo grau, ela pode ter duas raízes reais e diferentes. Reais por quê? Porque números reais pode ser um número natural, um número inteiro, um número racional, um número irracional. Tá certo? A resposta da equação. Tá? E diferentes. Pode ser duas raízes reais iguais? Pode. E também pode não ter raiz. Pode ser que a equação não tenha solução. Tá certo? Então, nós temos essa situação. Isso aqui, tá certo? Nós vamos ver daqui uns dias, tá? É chamado de discriminante da equação. Certo? Ela discrimina quantas raízes esta equação vai ter. Tá? Mas isso quando a gente for trabalhar com a fórmula reduzida. Por enquanto, a gente vai ver outras formas de resolver uma equação do segundo grau. Tá? A fórmula reduzida, a fórmula resolutiva, é a fórmula de Bhaskara. Certo? E aí nós vamos estar trabalhando essa situação. Ainda sobre x² menos 25x e menos 1250 igual a zero, que representa a área da piscina, substitua o x pelo valor informado em cada item e verifique quais delas são raízes dessa equação. Então, aqui é por tentativa. Ele dá o valor de x e nós temos que substituir. Ou seja, no lugar do x, colocar o 50. Então, ficaria x², 50², menos 25 vezes x. Então, menos 25 vezes 50, menos 1250. igual a zero. Certo? Resolvendo isso aqui, nós temos 50², 2500. Menos 25 vezes 50, menos 1250, menos 1250. Aí a gente junta o que a gente deve. Então, menos 1250 menos 1250 dá menos 2500. Com o 2500 que eu tenho, é igual a zero. Então, quer dizer que o valor de x nesta equação pode ser o 50. Tá certo? Pode ser o 50. Mas será que tem outro valor que pode ser? Então, olha lá. Quando x vale menos 40. Então, menos 40² dá 1600. Menos 25 vezes menos 40 vai dar mais 1000. Menos 1250. Juntando tudo, eu tenho 1600, 2600, menos 1250 é 1350. Então, quer dizer que não é igual a zero. Então, menos 40 não é raiz desta equação. Tá certo? Não é solução para esta equação. Agora, o menos 25. Menos 25² vai dar 625. Menos 25 vezes menos 25 também vai dar 625. Juntando os dois dá 1250. Menos 1250 é zero. Então, aqui ele está mostrando para nós que esta equação aqui, ó, do segundo grau. Certo? Que está aqui. Na forma reduzida. Tá? Na forma reduzida. Ela tem dois possíveis resultados. Que é o x, quando o x vale 50. E quando o x vale menos 25. Tá certo? Então, uma equação do segundo grau, tá? Ela sempre vai ter dois possíveis resultados. Ou seja, duas raízes. Certo? Quando ela tem solução. Tá? Ou as raízes vão ser iguais. Igual está aqui, ó. Aqui em cima. Certo? Ou as raízes vão ser iguais. Ou as raízes vão ser diferentes. Tá certo? Vão ser diferentes. Tá bom? Então, quando tiver raiz, ou vai ser duas iguais ou duas diferentes. Nesse caso, uma de 50 é uma menos 25. Então, elas foram diferentes. Tá? Para a gente terminar a nossa aula de hoje, vamos ver o que a apostila terminou de explicar aqui. Bem em cima, né? Da página 22. Tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Observe que x é a medida de um dos lados da piscina. Por isso, só pode assumir valores maiores do que zero. Porque nós estamos trabalhando com medida de área. Existe valor negativo? Não. Tá? Nessa situação, entre as duas soluções encontradas anteriormente, para x² menos 25x menos 1250 igual a zero, a única válida para o problema da piscina é x igual a 50. Assim, as medidas do comprimento e da largura dessa piscina são x igual a 50 metros e x menos 25, 50 menos 25, que é igual a 25 metros. Certo? Então, nesse caso, nós não podemos utilizar a segunda raiz que veio determinada aqui para nós, ó. Como o valor de menos 25. Por que nós não podemos usar esse menos 25? Porque é um valor negativo. E como nós estamos trabalhando com cálculo de área, tá certo? Aqui, ó, menos 25. Como nós estamos trabalhando com cálculo de área, significa que cálculo de área não envolve números negativos. Tá certo? Então, aqui, nós entendemos que, nesta situação, o único valor para a equação é quando x vale 50. Certo? É esse o valor de x. Ok? Pessoal, então a nossa aula ficou por aqui. Nas nossas aulas ao vivo, eu vou estar falando mais um pouco a respeito da equação do segundo grau, sobre esses elementos e explicando para vocês, tá? Quando e como nós usaremos toda essa situação. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima, gente. E então, assim, a gente. Obrigado. E aí, gente.